Está no ar o programa MacTips. Olá, bem-vindo ao programa MacTips. Meu nome é Martina Engel. Hoje é o terceiro programa da série sobre o iWork. O iWork é como o Office, só que é para o Mac. Com ele você faz textos, apresentações, planilhas. Hoje vamos falar sobre o Keynote. Bem-vindo ao Keynote. Quando você abrir o Keynote, que é como o PowerPoint para o Mac, você vai ver a janela onde você escolhe o seu template, onde você abre seus documentos e também onde você vê os temas, passando por cima de cada um deles com a seta do seu mouse. Tem vários temas para você escolher. E quando você acha aquele que você quer usar, você pode dar um duplo clique nele e começar o seu trabalho. O primeiro slide que vai abrir é o slide do seu título. Todos os templates, incluindo textos gráficos que marcam os lugares, você pode mudar. Simplesmente clique no título e escreva o seu. O Builds faz com que objetos apareçam na sua tela e causem maior impacto no seu texto. Para usar o Build, abra o Inspector, no topo direito, em cima da sua janela. Lá tem tudo o que você precisa para adicionar efeitos e animação à sua apresentação. Clique agora no botão de Build e escolha um efeito na janela pop-up que abre. Aí mesmo, no Inspector, você vai ter uma prévia de como vai ficar o efeito que você escolheu. Se você quiser vê-lo de novo, clique em qualquer lugar da janelinha do Preview. Para adicionar um slide novo à sua apresentação, clique no botão de novo, no topo esquerdo da sua janela. Para modificar a aparência do seu slide, clique em Master, na barra de ferramentas no topo da sua janela. Lá, você encontra todos os tipos de templates, inclusive várias opções de Slides Master, como, por exemplo, Slides de título, Slides de Bullets e de foto. Para usar um, selecione o da lista com um clique e comece a escrever. Na janela de Bullet, toda vez que você apertar a tecla Enter, você adiciona uma outra marcação. Para substituir a foto que marca espaço padrão no programa por uma sua, clique em Mídia, no topo direito da sua tela, e então clique em Fotos. Aqui, você pode ver as fotos do seu iPhoto. Você pode Scheme os seus eventos, e então, você pode abrir o evento que quer usar para ver as fotos que estão lá dentro. Quando você achar a foto que quer usar, arraste-a para cima da foto padrão que ela automaticamente substitui a que estava no slide. Quando você muda de um slide para outro, você pode acrescentar transições para fazer as suas passagens mais dinâmicas. Para fazer isso, selecione o slide na área esquerda da sua janela onde ficam as miniaturas dos Slides que você montou. Então, abra a opção Inspector, no topo esquerdo da sua janela, e clique em Transições. Selecione um efeito do menu Pop-up. Depois que você passar algum tempo fazendo a sua apresentação, você vai querer ver como ela ficou. Para visualizar a sua apresentação, selecione o primeiro slide na janela de Slides Miniaturas ao lado esquerdo da sua janela, e clique o botão de Play, e o Keynote vai demonstrar a sua apresentação. Com o Keynote, você vai fazer apresentações impressionantes usando muito pouco do seu tempo. E aí, gostou do programa? Então, clique aqui para assinar o nosso canal e mande suas dúvidas para o nosso e-mail. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho